Pois não, V. Exª com a palavra. Sr. Presidente. Presidente, é questão de ordem. Ficou claro, Sr. Presidente. O que ficou claro é que o Ministro da Saúde sabe muito bem que são dois P's e duas medidas. Não se pode, atrás da saúde, querer tratar pessoas de formas diferentes. É isso que nós estamos colocando. O que nós estamos, e V. Exª não consegue responder a nós, é que um médico português, espanhol, americano, ele tem a sua conta bancária, ele recebe, ele tem a sua família acompanhando, ele tem trânsito livre pelo Brasil e ele tem condições de escolher a cidade. O médico cubano não tem a conta, no contrato da OPAS, não diz o valor que ele vai receber. Nós não podemos alegar, porque o médico tem ações internacionais, então eu não venho fazer curso. Veja bem, coerência de V. Exª, ele vem fazer curso no Brasil, eu vou atender. Ele vem fazer curso no Brasil, ele vem trabalhar no Brasil. V. Exª diz que é curso. Porque, do ponto de vista trabalhista, V. Exª não deu a eles as condições da legislação trabalhista brasileira nem previdenciária. Então, a coerência é que está matando. Entendeu? Não tem como explicar um cidadão ter de ser tratado em duas condições. Essa atitude do governo está resgatando a figura do gato. O gato. Aquele que intermedia mão de obra de terceira e ganha por ele. Essa é a verdade que nós estamos assistindo no Brasil, Sr. Presidente. Não que sejam menos importantes... Põe um segundo encaminhamento. ...no meu estado de São Paulo.